Já dei o papo pros amigos E o gosto da boca dela é um vício que eu não vou largar Então me beija e esquece Esse teu ex estendo saco pra voltar Chato pra caralho Eu combinei com o Santo Antônio, já tem hora, dá-lhe o lugar Então me beija e esquece Esse teu ex estendo saco pra voltar Chato pra caralho Eu combinei com o Santo Antônio, já tem hora, dá-lhe o lugar Mais uma coisa Convida ele quando a gente for casar Então me beija e esquece Esse teu ex estendo saco pra voltar Chato pra caralho Eu combinei com o Santo Antônio, já tem hora, dá-lhe o lugar Então me beija e esquece Esse teu ex estendo saco pra voltar Chato pra caralho Eu combinei com o Santo Antônio, já tem hora, dá-lhe o lugar Mais uma coisa Convida ele quando a gente for casar Já dei o papo pros amigos Tô tentando ser discreto Também sei que é complicado Porque eu tive desse lado E o melhor é desligar o celular Fala que só vai ali pegar a bebida Aquele pedido pra não esplanar Ela me acende um cigarrinho de canela E o gosto da boca dela é um vício que eu não vou largar Então me beija e esquece Esse teu ex cheio do saco pra voltar Chá do bacalá Eu como e nem que o Santo Antônio Já tem hora, dá-lhe o lugar Então me beija e esquece Esse teu ex cheio do saco pra voltar Chá do bacalá Eu como e nem que o Santo Antônio Já tem hora, dá-lhe o lugar Mais uma coisa Vou lida a ele quando a gente for casar Então me beija e esquece Esse teu ex cheio do saco pra voltar Chá do bacalá Eu como e nem que o Santo Antônio Já tem hora, dá-lhe o lugar Então me beija e esquece Esse teu ex cheio do saco pra voltar Chá do bacalá Eu como e nem que o Santo Antônio Já tem hora, dá-lhe o lugar Mais uma coisa Convida a ele quando a gente for casar Já dei o papo pros amigos Tô tentando ser discreto Sei que você acabou de terminar Também sei que é complicado Porque eu tive desse lado E o melhor é desligar o celular E aí E aí